80 por hora agora, agora dá pra pisar o pé no acelerador e bora lá. Tomara que não demore muito aí pros dois se acertarem ali, porque senão vai atrasar a viagem. Está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Chega mais freguesia, chega mais dona de casa, porque está passando na rua da sua casa o carro dos ovos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma viagem aqui do canal Simulador de Ônibus. E hoje estamos aqui na versão 1.44 do Eurotrunk Simulator 2, pra mostrar pra vocês os novos trechos da atualização do mapa Eldorado Pro. E vamos a bordo da empresa de ônibus Pássaro Marrom, saindo aqui da cidade de Caraguatatuba, com destino a cidade de Ubatuba, aqui no litoral norte de São Paulo. Aqui no jogo, teremos um trajeto de aproximadamente 58 quilômetros, e com tempo de viagem estimado em 1 hora e 2 minutos. Já no trajeto real, esse tempo de viagem dura 1 hora e 50 minutos, e o valor da passagem no serviço comum atualmente está custando 10 reais e 25 centavos. E os secionamentos entre Ubatuba, do distrito Lagoinha, e Caraguatatuba, no terminal e rodoviário de Caraguatatuba, está custando 5 reais e 65 centavos. E é isso aí, todos os passageiros aqui já a bordo, e bora lá, nos acompanha aqui pela Rio Santos, até a cidade de Ubatuba, aqui no canal Simulador de Ônibus. Eu desejo a todos os passageiros, uma ótima viagem. E é isso aí, nossa hora de partida chegou e bora lá, bora dar a partida. Vou deixar a condicionada aqui em uma temperatura de 24 graus. E bora lá, bora dar a partida. E bora lá, vamos fechar aqui as portas. E bora lá, vamos fechar aqui as portas. O carro ali parou no trânsito para me esperar. Valeu, hein? Obrigado pela paciência. Trânsito está intenso logo cedo aqui em Caraguatatuba, deve ser umas nove e poucas da manhã agora. Combinzinha ali atrás, vamos ver se ela dá a passagem para mim passar ou nada. A bicha é ligeira, já foi ó, saiu por fora. Ligou o nitro. A outra combinzinha vermelha também foi-se embora e deixou para trás. Saí daqui de Caraguatatuba, vamos virar aqui a direita para entrar na rodovia Rio Santos, a BR-101. E aqui no estado de São Paulo tem a concessão de SP-55 entre Peruíbe até aqui o litoral norte em Caraguatatuba. Agora quando a gente está no perímetro urbano ainda, a gente tem uma velocidade controlada aí de 40 km por hora. Então vamos amenizar um pouco aí o pé do acelerador. Vamos virar pé de breque aí por alguns momentos. E aí na frente já deve andar um pouco mais o foot. E aí na frente já deve andar um pouco mais o pé do acelerador. E é isso aí, movimento intenso agora. E aqui é um trecho urbano, então vamos um pouco mais devagar mesmo. Aí tem vários quebra-molas aqui também na cidade. Umas lojinhas ali abertas ali no lado esquerdo. As motocas ali tudo estacionadas. E bora lá. E pra você que está vindo aqui com a gente. Se você curte viagens simuladas do Eletrunk Simulator 2 com ônibus. Aproveite que está viajando aqui comigo. E faça a sua inscrição no canal simulado de ônibus. Aproveite também para ativar o sininho, caso não esteja ativo. Pra você estar recebendo todas as notificações de novas viagens aqui no YouTube. Tá uma passada lá para o meu Instagram. Simulador de ônibus, underline YouTube. E clique em seguir. Pra você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem aqui no canal. Agora o fluxo começou a andar bem. 80 por hora agora. Agora dá para pisar o pé no acelerador. E bora lá. Começando nos teixos de curvas aqui ó. Sinistro. Bora deitar o cabelo aqui na estrada. E a corbizinha está ali ó. Segundo o fluxo também. Deve estar indo em direção a Uba Chuva. Mas hoje. Mas hoje. Ainda deve estar um solzinho da hora aí. Pra galera continuar pra aí se quiser. Mais uma curvona aí sinistra ó. Show de bola hein. Chegando no distrito de Tabatinga. A gente vai ter já uma galera aqui. Que vai descer um ponto ali na frente. Ficar só apentei para não mexer a galera para trás. Ficar só apentei para não passar do ponto. Ficar só apentei para tudo pendentes estão ali na frente do chico com a resposta do chico com espátio de Tema. E bora lá, desembarque já efetuados, vamos ver se o buzão dá uma passageira para me sair do acostamento, se não eu vou deitar aqui nos barros ali do lado, isso aí, bora lá, saindo aqui do distrito de Tabatinga, na divisa da cidade de Cubachuba, Cubatuba melhor dizendo, a capital do surf, seguindo aqui pela rodovia Rio Santos, mais umas cruvas aí para a gente se aventurar. É isso aí, eu estou com esse Modbus, Apache Vip 4, que foi modelado e idealizado aí pelo Carlos Daniel, mais uma galerinha aí, eu vou estar deixando o link de acesso a esse Mod, aqui na descrição do vídeo, e também os créditos aí de toda a galera aí que foi responsável pela idealização desse Mod, super show de bola, apesar de ter todos os recursos aí, ele é gratuito hein pessoal, gratuito, não tem o que reclamar. Esse Mod aí, nem poderia ser pago pela quantidade de recursos que ele tem, mas a galera aí que disponibilizou tudo gratuitamente aí para vocês. vai estar jogando aí pelo ETS News, estamos chegando aqui no distrito de Maranguba, é a galerinha ali que vai embarcar no busão, bora lá fazer mais uma parada aqui no ponto. Bom dia, bom dia, bora lá, bora embarcar. E partiu, bora lá, bora acelerar a nave aí. E aí Vamos lá. Olha aí a praia galera, a praia de Ubatuba já, Ubatuba aqui no distrito de Maranguba, se liga só a paisagem, tem um show de bola aqui na atualização do Eldurado, mais uma parada ali na frente, vamos fazer agora o desembarque do pessoal. E bora lá, a galera toda já esperou eu parar no ponto, não conseguiram passar ele pela pista, ocupei em uma faixinha também. Bora lá, trecho de subidinha aqui na Rio Santos. Ali na frente a faixa adicional aí pra gente acelerar mais um pouquinho, só que no trecho, em contrapartida, muda pra 60 km por hora e limite de velocidade. Então, um pouco mais de paciência aí pra gente. E aí É isso aí, deu pra gente andar de boa aqui, apesar de ser 60 por hora. Acabando aqui a faixa adicional. Opa, 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 opa. Parou tudo agora, hein? Parou, parou, parou. 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 Agora vai Desentalado os dois E segue o fluxo Agora entalou de novo ali o caminhão Entalou sim Agora entalou com o BB da Run Acho que o caminhão tem alguma coisa Contra aí os BBs Tem que tá alando aí Tem até observação aí pro desenvolvedor do Eldorado Pro Ficar de olho aí nesse trecho porque o trato Ele tá alando aí um com o outro O veículo grande tá Bastando aí um com o outro Mas agora vai Agora desenrolou ali Agora segue o fluxo Balcão louco ali acelerando Mãozinha aqui também na minha frente Sentando o pé Bora, bora, bora Mais uma corvinha aí pela frente Mais uma corvinha aí pela frente Mais uma corvinha aí pela frente Mãozinha Show de bola esse trecho, hein, pessoal Cheio de verde aqui Mantendo aí os 60 por hora A galerinha ali só Segura o meu freio agora, hein Top demais Agora o trecho aumentou pra 80 novamente Bora lá, vamos ver se ele acelera ali na frente Empatiu Top com o foguete aí Tchau Caiu pros 60 novamente Mais trechos aqui de curvas sinuosas aí pela frente Travou de novo aqui, hein Pensei que a gente tá lá de novo no trânsito aqui Caiu pros 40 Caiu ali um pouquinho pros 40 Voltamos aqui pros 60 por hora agora Não entrando e passando pela gente Valeu Santa Cruz também Falou, falou O solzão batendo aí no teto, hein Ainda bem que o carro aqui tem uma condicionada Senão a galera tá fritando Apesar que na estrada tem bastante vento, né Opa Agora o sinal bem em cima ali, hein Vamos ver se a galera vem correndo aqui pra pegar o buzão Esperar um pouquinho escorrerem ali Muito espera Muito espera Sem pressa, tranquilo E bora lá, tudo certinho Já embarcaram aqui Partiu Caminozinho da DAF ali já deu uma passagem aqui Show de bola E agora a gente tá passando aqui beira do mar Faz a Rádio ali pra vocês curtirem Dá uma olhadinha E é isso aí Já estamos chegando aqui em Uba Chuva Ou melhor, Uba Chuva Porque hoje tá sol O pessoal deu uma baita sorte aí Que tá pegando a praia Apesar que hoje é um dia de semana aqui no jogo Então a praia em si tá bem vazia, hein Tem mais a galera caminhando aí no calçadão Mais um desembarque por aqui Mais um desembarque por aqui Tchau 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 Tchau